Em algumas das suas obras de artes, até aqui na galeria, a gente observa a presença de guarda-sóis ou guarda-chuvas. O que significa esses guarda-sóis ou guarda-chuvas na sua pintura? Começaram com o guarda-chuva. Eram os sete irmãos, três haviam movido antes, e depois nós quatro que sobramos ficamos doentes com o Rarilma. Todos os quatro atravessados numa cama. Eram os bem pobres. O mais novo, que se chamava Moisés, morreu. Levaram ele para a mesa da sala de jane. Na cidade da sala. Depois morreu o Miriam. Também levaram ela. Eu e meu irmão ficamos esperando a nossa vez. Mas nós não morremos. Então eu tive a oportunidade de ver a saída do enterro dos meus irmãos da janela do meu quarto, que ficava um pouco mais da noite. Então eu olhei aqueles guarda-sóis ou guarda-chuvas, porque estava chovendo, saindo. Aquela procissão de guarda-sóis ou guarda-chuvas saindo. Aquele colorido. E aquilo ficou marcado na minha cabeça. Quando eu comecei a pintar já aos 40 anos, eu pensava, até que eu vou pintar qual o tema que eu vou colocar nesse quadro, nessa palestra. Sempre vinha aquela cena. Eu comecei basicamente pintando as guarda-sóis. Depois é que eu passei para o meu quarto. É curioso como alguns eventos marcantes na nossa vida, eles ficam como imagens fortes. E a gente grava aquilo na cor, a gente grava aquilo no movimento. E, de certa forma, quando a gente tenta expressar alguma coisa, que a arte é isso, você colocar para fora, aquilo vem, porque já está muito forte. Porque fica guardada a emoção. Acho que a gente tem um compartimento, onde a gente vai da reserva da emoção. Então, aquilo fica registrado no emocional, na gente, com relação à chegada.